Afinal de contas, eu tenho ou não tenho que enviar a GFIP do 13º salário? Se essa é também a tua dúvida, fica comigo até o final do vídeo, mas antes, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixa o seu like. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, eu estou aqui em mais um vídeo para ajudar vocês a esclarecer essa dúvida que tem sido bastante recorrente agora no início do ano, principalmente por causa de uma informação que saiu lá na agenda tributária foi sobre a obrigatoriedade ou não de enviar a GFIP referente ao 13º salário. Eu já tinha feito um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, você vai encontrar no card também, falando que não, não é mais obrigado a enviar a GFIP do 13º salário. E por que não é mais obrigatório enviar essa GFIP? A GFIP é composta de duas partes, uma parte previdenciária e a outra parte é a parte do FGTS. A parte previdenciária da GFIP, ela já foi substituída pelas informações que são declaradas na DCTF Web. Então, quando você entrega a DCTF Web, você está cumprindo a obrigação previdenciária que antes era cumprida na GFIP. E a GFIP do 13º salário, ela é uma GFIP exclusiva previdenciária, tá? Por quê? Porque as informações do FGTS do 13º salário, elas são recolhidas no mês do pagamento na GFIP mensal. Por exemplo, se você pagou a primeira parcela até novembro, o FGTS da primeira parcela foi recolhido junto com o valor mensal do FGTS. Se você pagou a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, a contribuição para o FGTS também foi na competência de dezembro junto com a contribuição mensal. Só a contribuição previdenciária era entrega numa GFIP, nós chamávamos de GFIP 13, era uma GFIP exclusiva para isso. Com a entrada da DCTF Web, essa parte previdenciária, a obrigação de entregar essas informações, foi substituída porque agora já é entregue, já é feita a entrega através da DCTF Web, tá? E por que o pessoal, então, ficou com muita dúvida? Porque vários sites, né, da área de departamento pessoal, consultorias, estavam informando que era obrigatório fazer o envio dessa GFIP. Inclusive, tá na agenda tributária de janeiro, tá lá da Receita Federal. Vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para você. Se você entrar na agenda tributária, deixa eu voltar só aqui, agenda tributária de janeiro de 2023, aqui em declarações, ele vai trazer ali a GFIP. Ele tá ali como data de apresentação até dia, cadê? Dia 31, no caso aqui, nós estamos na agenda de janeiro, então até dia 31 de janeiro, GFIP referente ao décimo terceiro e o período de apuração aqui é 2022. Então, tá aqui na agenda tributária, por incrível que pareça, tá? Mas, pessoal, você deve desconsiderar essa informação, porque até mesmo lá no Perguntas e Respostas da DCTF Web, por exemplo, essa pergunta aqui foi atualizada recente, né, não faz muito tempo que foi atualizada, foi dia 2 de 2 de 2022. Ela fala exatamente sobre esse tema. Os empregadores obrigados a apresentar a DCTF Web não necessitam mais enviar a GFIP relativa ao décimo terceiro salário, que seriam, né, entregues até dia 31 de janeiro. Por que não? Por causa lá da instituição normativa da DCTF Web, no artigo 19, que estabelece que a DCTF Web substituiu a GFIP como instrumento de confissão de dívida e de constituição de crédito previdenciário. Então, o envio da GFIP para os obrigados da DCTF Web está sendo feito exclusivamente para a geração de FGTS e a GFIP relativa ao décimo terceiro. Não há geração do FGTS, ou seja, ela é exclusiva previdenciária. Basicamente é isso, tá? Você pode ficar tranquilo, porque se você for fazer, é uma obrigação a mais que você vai ter aí no departamento pessoal. E tem gente que enviava essa GFIP lá em dezembro. Como saiu, né, como eu falei nas consultorias, nos sites, dizendo que tem que fazer, o pessoal ficou confuso. Inclusive tem gente que está até fazendo com medo de ser penalizado, etc. Mas você pode ficar tranquilo, tá? Eu vou deixar essa fundamentação aqui. Tem a instituição normativa da DCTF Web. A DCTF Web já substituiu a GFIP, parte previdenciária, para aqueles que já estão obrigados a entregar a DCTF Web. E só lembrando que em breve a GFIP vai ser substituída integralmente com a entrada do FGTS Digital, onde nós vamos declarar as informações, as bases do FGTS pelo E-Social. Ele vai para o FGTS Digital e lá a gente vai poder gerar a guia do FGTS, que vai ser paga em Pix, vai ser muito bacana, tá, gente? Nós estamos muito aguardando que esse dia chegue logo, tá? Então fique tranquilo aí, teve um fusoê danado, principalmente por causa da agenda tributária, que realmente está ali na agenda tributária, num site oficial e acaba gerando dúvida, né? Acaba confundindo o pessoal. Mas essa é só mais uma rotina que você ia acabar fazendo aí, que eu não vejo necessidade, tá? Então pode ficar tranquilo, não precisa entregar. Vida que segue, janeiro, como eu falei, tem muita... Eu tenho falado aqui no vídeo, janeiro é um mês que tem bastante coisa para fazer no departamento pessoal. Então foca naquilo que você precisa fazer, que você precisa entregar, tá? Então se essa era a sua dúvida, nem essa receita, ela já foi esclarecida, mas se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e também deixar o seu like. Tchau, tchau.